Pessoal, olha o que nós encontramos aqui de novo, o Pedrão e o João E eles estavam falando que eles já tiraram carta de motorista, verdade Pedrão? Na Disney Na Disney, e o Pedrão falou que é o Ayrton Senna dos carrinhos Porque tem quantas habilitações, Pedro? Eu tenho duas É o João que tem duas? Legal, muito bacana Vamos bater muito aí ou vai dirigir direitinho? Eu vou bater o Ayrton Vai, Pedrão E o João? Ele é o Ayrton Senna Você, João, você dirige, você prefere dirigir carro ou prefere dirigir o Batmóvel? O que você prefere, João? Batmóvel Batmóvel? E se você tivesse o Batmóvel e o Jato da Mulher Maravilha, qual que você ia preferir? O Avião da Mulher Maravilha, que é invisível, ou o Batmóvel? Ainda o Batmóvel E se o Homem-Aranha tivesse um carro? Você ia preferir o carro do Homem-Aranha ou o Batmóvel? Olha a dúvida dele Ele está pensando o carro do Homem-Aranha ou do Batman? O Homem-Aranha, viu, Pedro? Enquanto seu irmão está pensando Hoje em dia não Mas no passado ele tinha um bug Nas histórias em quadrinho O Homem-Aranha chegou a ter um bugão muito legal Só que o bug se revoltou e começou a atacar o Homem-Aranha Ele quebrou o bug e jogou fora E aí, João? O bug do Homem-Aranha ou o Batmóvel? O bug do Homem-Aranha? No bug trocou É isso aí Toca aqui, grande João Mais uma vez, divirta-se aí Pedrão Um grande motorista Eu cheguei aqui, pessoal Encontrei ele na fila E já falou, ó Sou bom motorista Tenho carteira, direção Tá aí a mamãe também Ó, mamãe, mais uma vez Obrigado por ser desses meninos lindos Maravilhosos pra gente Obrigada a vocês Obrigado Bom, pessoal Quem está acompanhando aqui, ó Temos aqui Gaten City Estamos em Gaten City Certo, pessoal? Então, estou novamente aqui no Parque do Batman No Iguatemi Shop Opa, o fio está caindo aqui Encontramos aí novamente o Pedrão O João Que já tinham gravado com a gente na live E é isso aí E aqui no Parque do Batman Essa parte aqui de Gaten City É o quê? É uma pista de carro Que você pode dirigir Dirigir o Batmóvel Mostra pro pessoal aí, Giovanni Vamos lá Pode dar a mochila aqui Pode mostrar lá Não está na live Agora é sossegado Mostra aí Opa, opa Deixa o menininho aí Isso Passa aí, Didio Isso aí, Didio E aí, pessoal Aqui, como vocês podem ver É uma réplica da cidade de Gaten City Temos ali o pinguim Temos o Coringa ali Meio escondido entre as árvores Temos ali uns grafites do Batman Tá certo? Toda a interpretação da cidade de Gaten City Tem um boneco maravilhoso do Batman ali também E temos dois tamanhos diferentes de Batmóvel Um mais pequenininho, né? Pros mais novinhos E um outro maior Tá certo? Então ali a criançada pode se divertir Entrar no carro Dirigir Brincar com o papai e com a mamãe Então é isso aí, pessoal Tá muito legal o Parque do Batman Tá certo? Tem pra todas as idades Tem pra todos os tamanhos Tem pista Tem piscina de bolinha Tem o pessoal que tá dando help aí, ó O pessoal da organização Qual o seu nome, meu fera? Rodrigo Rodrigo, tá dando só uma força aí pro pessoal? Rodrigão Prazer Legal Muita batida aí, Rodrigo Ou tá tranquilo? Muita batida? É, tem um pai aí que é mais barbeiro que o filho, mano É sério? Tem pai que é mais barbeiro que o filho? Capotagem, teve alguma? Ainda não É isso aí, pessoal Vamos deixar o Rodrigão trabalhar Vai lá, Rodrigão Obrigado Valeu aí Depois a gente entra aí, ó Um bocado geek Vamos te dar o cartão Curta e dá um apoio pra nós Vamos dar aqui o cartão O Rodrigão pediu aí, ó Dá um cartão pro... Deixa comigo os cartões Deixa comigo Tá aí, Rodrigão Entra lá, curte Dá um help pra nós, tá bom? Valeu É isso aí, pessoal Então estamos aqui mais uma vez No parque do Batman Numa réplica de Gotham City Onde você pode vir dirigir Infelizmente não posso rodar com a minha cadeira aqui Porque ainda não está habilitada Não está podendo Mas quem sabe até o final Aí eu consigo convencer eles Deixar eu rodar aqui É isso aí, pessoal Daqui a pouco voltamos Com a outra parte do parque do Batman Aqui no Shopping Guatemi Vamos lá E não deixam de curtir o nosso canal Tá bom, pessoal? Valeu! E não deixam de curtir o nosso canal